Oi, fubassada! Tudo bom com vocês? Ai, eu trouxe aqui minha prima Vanessa Fubá Ela tá meio travada, ela tá com vergonha Não sei se vocês acreditam no negócio desse Não sei de onde eu arrumei vergonha A Vanessa com vergonha O rato quebrou tudo na cozinha Tá ali? Tá? Ai, gente do céu, tem um rato na minha cozinha, socorro A gente tá comendo lá, não sabe, não tem nada não, viu? Gente, hoje eu trouxe a minha prima aqui, a Vanessa Fubá Pra nós falar sobre a diferença da grávida rica E a grávida pobre Tem uma coisa, a gente que entende de pegar a barriga E ter fim é a Vanessa, gente Tem que ficar grávida comigo mesmo, tem que ficar grávida pode falar comigo Ai, ela é formada e pós-graduada em gravidez Só eu que fiz essa faculdade, ninguém mais pode fazer Não tem nisso Brasil Mas antes de falar da gravidez do pobre e do rico Você tem que se inscrever, gente Se você já pegou a barriga, se você já tá com vontade de pegar a barriga Ou se você já engravidou, se for rico, se for pobre Alguma coisa dessas coisas Se inscreva, gente, se inscreva aqui no canal E quem tá inscrito, dê um joinha e vamos começar esse vídeo agora Vamos todo mundo ficar grávida O meu rato tá arrebentando tudo ali Acho que ele tá dando um fogão Meu Deus O rato tá arrebentando Ai, não pode, Flores, um rato do meio da minha cozinha Tu pode um negócio desse? A diferença é que a mulher rica, ela fica grávida A mulher pobre, ela pega a barriga A mulher rica, ela fica grávida de homem rico A mulher pobre conhece o cara na porta de um bar, hoje e amanhã já tá grávida dele Ou casada por ele Casada e amasiada Depois separada sem pensão Ai, que horror A mulher rica, quando ela tá grávida, ela já compra um monte de fralda descartável pra criança A gente vai no fundo social pra ver se acha macacão, mora, essas coisas A barriga da mulher rica, gente Aquela barriga cor de rosinha, redondinha, certinha, parece que tá desenhada A barriga da mulher pobre É um oval Você não sabe se é redonda, se é quadrada Ai, é menina, ai é menino Se for pontuda, é menina Se for oval, é moleque Até pela formada barriga, o pobre sabe o que vai nascer dali O umbigo da mulher rica, gente Pode estar o tamanho da barriga que for Fica pra dentro A mulher pobre, sai pra fora Parece hernia Parece uma paçoquinha Meu Deus A roupa da mulher rica, grávida É uma roupa que combina, é uma roupa que esconde a barriga É, é roupa pra grávida, né É roupa pra grávida A roupa da mulher grávida pobre é a roupa que ela sempre teve, né Quando tava mágica, quando não tava grávida A mulher rica, quando a bolsa estoura Nossa, o marido pega o celular, faz um vídeo, coloca a música Da mulher tomando banho, se preparando pro parto A mulher pobre, ela estoura a bolsa, ela acorda o marido Ele acha que perdeu o dia de serviço E não vai com ela no hospital, ela vai sozinha A gente liga pra mãe, a mãe também tem medo e... Eu sou berro da mulher pobre Ela vai a mulher grávida e quer ter o dedo surdo da mão É vizinho atrás, é tia, é sobrinho, tudo no Facebook, tudo documentando Todo mundo postando foto, mas ninguém levando fralda A mulher rica, ela ganha aquelas fraldas Pumper Daquela que gruda certinho na bundinha da criança Nunca usei uma dessas, nunca usei uma Pumper A mulher rica, quando ela tá grávida, ela fica com o cabelo penteado Ela fica arrumada, ela anda maquiada E nós? A mulher pobre não pode fazer progressiva? Vai crescendo aquele chumaço, daquela raiz pra cima assim ó E o cabelo espetando pra fora Aquela mulher com cara de sofrimento olhando pro marido Beiçuda, coloca a mão assim na cintura, vai achar o homem na porta do barco Dá um escândalo Aquela cara de mulher que tem dez processos só no marido da praia Pior que a ostragem com a mulher pobre, grávida vai chamar o marido na beira do barco E leve, chinelo nele e usando a camiseta dele ainda Olha lá Ai, chinelo, tá bom O raro igual a tampidinho A rica, gente, faz o tração pago, 3D, aparece a criança de tudo quanto é lado assim Até a cores é o negócio Você já sabe dentro da barriga se é igual o pai, se é igual a mãe, se não for, igual o pai Se é igual a amante Ah, mulher pobre, gente A brincadeira é a colher, eu tô em cima A colher é a mulher, se eu tô no garfo é homem Embaixo da almofada do sofá, serve tanto pra esconder a colher e o garfo Pra esconder também o partido do sofá que tá tudo rasgado na casa do pobre Comigo nunca deu certo essa brincadeira Você não tem sofá? A Vanessa faz a cadeira A mulher rica, gente, ela escolhe o... escolhe como que vai ser o parto, se vai ser normal, se vai ser cesariana Ela escolhe o médico A mulher pobre não tem saída não, vai sair por onde entrou e vai doer mesmo E se marcar, ganha sozinha lá na mesa do hospital, que não vem bem Olha, mesmo quando um açougue Risca a faca A mulher rica, ela chega assim no hospital, gente, sabendo que vai ganhar Ela tá praticamente uma gemidinha, assim, só pra dizer, é agora A mulher pobre é um escândalo, ela que chega no hospital Sai olhando pra cara da mãe e fala, nunca mais eu fico grávida Eu falei isso, teve quatro filhos No corredor do hospital, ela tá com aqueles olhos brancos, olhando pra ser só berro do meio pobre O cabelo desse tamanho Escandalosa Não que eu tenha feito isso, viu gente, pelo amor de Deus A mulher rica, quando tá grávida, ela tem desejo de comer um caviar com um sabor diferente Um camarão com uma cor diferente Um cheesecake feito nem sei do que A mulher pobre, o desejo de mulher pobre Pelo amor de Deus É virado feijão com açúcar Nem te conta, eu comi um mortandela com leite moça Ai, gente, eu nunca fiquei grávida, já tentei, mas consegui Nossa, e eu fico grávida assim facinho, por quê? E eu tenho útero virado, eu não pego frio Ai, meu, tá virado pro macho já, né? Ai, creio de um spike baixa A mulher rica, grávida, o peito fica cheio, mas fica um peito bonito Parece a Fafá de Belém, sabe? O bico do peito da mulher pobre É mesmo com aquelas bocas rachadas no frio É só fissura E a criança do pobre mortiforme ainda Porque ela gruda assim no bico do peito e faz um bezerro Sabe que não tem que mamar o bichinho, né? E vai puxando assim, ó Só soro e arranjar de dentro da mãe A mulher rica, ela fica grávida Ela fica de repouso, ela deita na cama O sofá mais confortável Ela só anda de carro A mulher pobre tem que lavar a louça, lavar a roupa Ela esfrega a roupa na barriga, assim, ó E tem uma simpatia que a mulher grávida faz Que quando vai mostrar a mão, não sei se você conhece Quando faz assim é homem Quando faz assim é mulher É, e da grávida pobre se fizer assim não é nem homem nem mulher, né? É só boia, é só machucado, né? Porque a gente trabalha Porque a mão é só calo, não tem nem pressão digital Então não tem como saber o sexo da criança por esse jeito Esse método A grávida rica passou mal, gente do céu Na hora já encosta uma ambulância na casa O homem coloca dentro do carro chique e leva pro hospital Pra ver o que tem onde vai ser A mulher pobre pode doer as costas, a bunda Pode doer tudo, a barriga, a escadeira Ela não vai no hospital mais é nunca Só quando a bolsa estourar mesmo A hora que a criança estiver pra fora dando tchau O chá de bebê da mulher rica Com um monte de mulher rica visitando Com a xícara de chá na mão assim Conversando, tudo arrumada, tudo penteada Coisa mais chique do mundo O chá de bebê da mulher pobre É só raiva, porque os convidados chegam e já vão direto na mesa pra comer Aí você vai olhar onde é pra estar os presentes e não tem nada Quando tem papel de fralda daqueles que vem em nove fraldas por 5 reais A mulher rica quando ela fica grávida, gente Todo mundo vem elogiar, fala Nossa, que benção, que chique, né? Essa grávida A grávida pobre chegou no portão da creche pra trazer os pequenos que já tem Nossa, tá grávida de novo Mais um Mas você é louca, menina A grávida rica é tudo perfeito, eles ficam grávidos Agora a gente que é grávida pobre Pegou cria, pegou fio, pegou barriga Vai falar pro maridão, amor, tô grávida E daí se vira Não, é engraçado que o cara tá casado com você há 10 anos Ele te olha como se o filho não fosse dele A comida da grávida rica é balanceada É feito por um nutricionista Que é pra criança ter as vitaminas certas A comida da grávida pobre é um mexidão A gente come o que tem, não é o que a criança quer, não A criança ronca aqui e você já fala Não, não tem isso não A grávida rica, gente, um pratinho desse tamanho tá suave A pobre não Eu vou comer 3 vezes, porque eu tô comendo por 2 A grávida pobre não é o que entupa, gente do céu Quanto mais ela tá comendo, mais ela quer A cara tá uma bolacha e ela tá comendo A gente já é pobre, já é acostumado a comer na casa do vizinho Quando fica grávida então tá praticamente morando lá dentro Aí eu vim comer porque eu tô grávida e ali você cozinhando e fiquei com vontade de comer sua comida Desculpa, tá? A grávida rica, gente, nossa, quando chega lá pra dar a luz A grávida rica dá a luz A cobra abre as pernas Abre as pernas aí sem reclamar Tem médico que fala assim Na hora de fazer tava gostoso, né? É cheio de piadinha com a nossa cara A grávida rica fica ali com o médico, com o enfermeiro, com o maridão, com a mãe, com a cunhada A família inteira praticamente E nós, a enfermeira aparece de 40 em 40 minutos e passa a mão na sua cabeça Tem aquelas contrações morrendo, querendo se matar Ela fala Calma, o médico já fez Porque nisso vai 3, 4 horas, a mulher voltou E se reclamar é tapa ainda Na hora do parto é lasqueira mesmo O médico nem põe a mão de tão escandalosa que ela é A pavida vai ganhar primeiro que estoura a bolsa sua água pra casa inteira Já aproveita e passa o pano Dá aquele escândalo, não tem carro pra levar no hospital A grávida pobre arruma encrenca até na hora de ganhar neném Por que essa merda dessa ambulância não vem logo? E eles tão chamando, a ambulância não vem E a criança querendo sair meio que abrindo, a mulher gritando Cachorro latino, marido xingando, criança chorando Vizinho querendo saber, já passando a notícia pro outro Facebook bombando e a criança nascer E quando a criança nasce da grávida pobre Nossa mas essa criança tem a cara do Tiquinho lá Do Zé de lá, do João de cá Daí a criança do rico nasceu Sai foto tudo quanto é revista É foto com a mãe e com o pai segurando a criança A hora que nasce a criança do pobre Tem mais um pra comer na casa Se postar no Facebook, qual é o risco de ganhar um comentário assim? Meu Deus, mas você já tem 3 E você tem que responder né, onde come 1, come 10 Quer sair Ele quer sair, acho que é isso Ai é demais, abre forte pra rato Então você vai ter que dormir aqui Gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não sei se vocês engravidaram já Eu não engravidei Se não engravidou vai engravidar Porque eu estou passando a minha fertilidade pra vocês aí Quem estiver vendo esse vídeo agora e não se inscrever vai pegar uma barriga agora E depois que ganhar vai ficar grávida de novo É uma atrás do outro Eu espero que vocês tenham divertido Vocês sabem o que a gente fala é tudo brincadeira Eu trouxe minha prima aqui, Vanessa Fubá, hoje Porque fazia tempo que eu estava tentando trazer ela e não conseguia É que eu estava ficando grávida nesse tempo Aqui embaixo tem playlist pra vocês verem Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem Assista um dos dois vídeos Se inscreve lá Eu quero que vocês fiquem felizes sempre gente Fiquem sorrindo Muito obrigado por assistir a nós até aqui Beijo Tchau, até o próximo vídeo E que todo mundo fique grávido